Pra mim já chega, pra mim já chega de ser humilhado, tô há mais de 30 horas aqui na batalha tentando rever os meus direitos. Se eu puder te dar um único conselho na vida é pra você nunca voar com essa companhia aérea. Estou comprando uma passagem agora para voar no que é considerado uma das piores companhias aéreas de toda a Europa, a única companhia duas estrelas segundo a Skytrax, que é tipo Oscar da aviação, essa companhia aérea aqui ó, estou indo da Moldávia para Minsk na Bela-Rússia. Dia que eu vou, dia 22, promo code não tem, esse sistema é um absurdo, é caro, mas eu vou mesmo assim porque eu quero muito conhecer Minsk, aí eu vou pegar esse voo aqui ó, tem um outro voo que está mais barato, tá 150 dólares, só que esse de 214 dólares é quase que um voo direto, uma conexão mais rápida, esse aqui eu teria que ficar 11 horas em Kiev e eu acabei de sair de Kiev, então não faz nenhum sentido isso, vamos pegar esse aqui, ai meu Deus do céu, eles cobram ó, pra você escolher o assento é 17 dólares esse aqui, depende do assento né, esse aqui é 5,55 do meio, esse aqui da janelinha é 7,77, é mais caro pra sentar na janelinha, olha isso, tô chocado, ai compradíssimo viajantes, que sucesso. Fala viajantes, eu sou o Lucas Estevão, esse aqui é o meu canal, tá começando mais um que fazer dentro do avião e esse definitivamente é um dos piores voos e uma das piores aventuras da minha vida, vou contar pra vocês tudo o que aconteceu, explicar o que você pode fazer pra não passar por isso. Tô aqui na Ucrânia, no aeroporto de Kiev, eu havia comprado uma passagem pra ir pra Minsk, pra Bela Rússia, tu nunca ouviu falar de Minsk, Kiev, Ucrânia, então aproveita que tem vários vídeos aqui no canal, eu visitei Chernobyl, visitei Odessa, tem vários vídeos muito legais aqui pra você conhecer um pouco mais da cultura deles, ver como é que é, então assista e saiba que o que era pra ser uma hora de conexão nesse aeroporto, tornou-se 30 horas, e finalmente eu vou conseguir embarcar, fazer meu check-in, ir pra sala de embarque, explicar pra vocês o que exatamente aconteceu. Uma coisa muito louca aqui na Ucrânia é que você tem que passar por uma segurança antes de embarcar, então aqui ó, já tem uma segurança, tá vendo? Nem posso filmar. Passei aqui ó pra segurança, agora esse é o terminal internacional que vai me levar para Bela Rússia. Vou deixar só o check-in online valendo, mas vou fazer questão de passar no balcão, porque depois que eu passei ontem eu não quero passar por isso nunca mais, então vou fazer questão de ter tudo isso aqui registrado, bonitinho e papel. Tudo bem, conversei com dona moça do check-in, dona moça falou, tá bacana, tá beleza, só embarca, já tá feito. Uma coisa engraçada aqui na Ucrânia é que não tem muita conversa, ou é do jeito deles ou é do jeito deles. A Rússia também tem isso, acho que a maioria dos países dessa região, que era na antiga União Soviética, tem bastante essa coisa de não dialogar muito e ser bem pavio curto e já colocar o pé na porta e berrar. Também claro né, eu não falo russo, então isso dificulta bastante a comunicação, porque quase ninguém fala inglês. Aí aqui ó, entrando na segurança, meu voo, acabei de verificar aqui, saí do portão D14, que é o terminal D, então todo portão aqui é D e algum número, então saí do D14, mas eu vou para um lounge agora, tem um priority pass, aquele cartãozinho maroto que me ajuda muito, então eu vou no lounge comer alguma coisa que nem deu tempo de tomar café da manhã. O meu transfer pra cá, eu tinha marcado ele pra uma da tarde, aí era meio de mês certinho, a pessoa bate na minha porta e fala, cadê que não tá pronto? Eu estava simplesmente de toalha, entrando no banho, entrando no chuveiro, eu falei, não, era uma da tarde, a mulher começou a berrar e falou assim, não, go, 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 gente, era a mulher da recepção do hotel, uma loucura, uma loucura, essa dona Ucrânia é muito bonita, é muito legal, mas é bem do dar louco, vai ter até chuveiro nesse lounge, pelo que entende, são dois lounges, esse aqui ó, pra quem for membro premium, membro elite de alguma dessas companhias aéreas, ou tiver o Mastercard Black, se não me engano, e aí esse aqui é o priority pass pra quem tem esse cartãozinho maroto, ou o lounge key, isso aqui vale cada centavo, é um negócio que eu pago todo ano, vale muito a pena, pegue esse lounge, que coisa mais feia, eu sei que são as cores nacionais da Ucrânia, mas nossa senhora, olha isso aqui, azuca amarelo, ela tem alimentos, vamos lá, aqui tem um painel pra acompanhar também, Minsky Day 14, eles adoram sopa, tem muito caldo, muita sopa, agora eu vou explicar então o que realmente aconteceu, eu tava ontem na Moldávia, que é um país super barato, por ser o país mais barato de toda a Europa, era uma coisa surreal, você almoçava e jantava por 10, 11 euros, e de lá eu paguei 200 euros em um voo da Moldávia, fazendo uma conexão em Kiev, e de Kiev eu iria pra Minsk, pra Belarus, durante o projeto Checklist, que é a viagem que eu tô fazendo agora, comecei em Chernobyl, depois fui pra Moldávia, e agora estou indo pra Minsk, na Biela Rússia, então meu voo era dividido em duas etapas, na primeira etapa eu embarquei tranquilamente, eu tinha um assento lá no meu cartão de embarque, mas no segundo bilhete que eu havia feito o check-in, eu não tinha o assento, achei isso tudo muito estranho, na hora que eu fui embarcar, que eu entrei pro embarque, eu era a primeira pessoa da fila de embarque, eu realmente não queria me atrasar, porque principalmente nesses lugares eu morro de medo de perder voo, e claramente o que aconteceu? Deu ruim, a Ukraine International Airlines me deu um ticket de stand-by, o stand-by é um bilhete, uma categoria de bilhete que as companhias aéreas costumam dar pra funcionários, colaboradores, que normalmente você só embarca se tiver lugar disponível na aeronave, por isso chama-se stand-by, como se fosse um bilhete de espera, então você espera, se tiver lugar você entra, e me deram esse bilhete, a questão é que eu paguei 200 euros, então o bilhete que eu deveria ter é um bilhete garantido, quando você compra um serviço com uma companhia aérea de A até B na data X, pagando um valor X, você deve ter o seu lugar garantido, certo? Não, não aqui na Ucrânia, e eles tinham a certeza que eles estavam certos. Cheguei aqui em Kiev às 8h30 pra conectar, agora é 11h30 da manhã, me colocaram numa van e estão me mandando pra um hotel, pelo menos vão me dar hotel, alimentação, e me deram 200 euros na moeda local, não me deram, não quiseram me dar dinheiro, falaram, vocês estão na Ucrânia, vou te dar dinheiro ucraniano, aí eu falei, mas moça você falou que eram 200 euros, você mesmo falou, daí ela, não, não, dinheiro ucraniano, aí eu fiquei triste por quê? Porque eu ia ter 3 dias em Minsk pra mostrar pra vocês, agora com isso eu vou ter um dia e meio, normalmente esse voo custaria uns 50 euros, peguei uma fortuna e ainda fui super maltratado, assim. Qual que é o problema? Eu acho que é muito como você trata o cliente, por exemplo. Já tive situações parecidas com outras companhias aéreas que eles te tratam bem, eles realmente pedem desculpas, comigo eles estavam nem aí, e ainda berravam, ficavam bravos, falavam, aceitou ficar sem, sabe, uma grosseria. E é muito triste você viajar assim, você planeja as suas férias com todo amor, com todo carinho, junta seu dinheiro um ano inteiro pra tirar suas férias, e aí quando você vai tirar férias acontece isso e a companhia não está nem aí. Hora da Ucrânia International, espero nunca voar com vocês, pelo menos não tão cedo. Então basicamente depois de tentar entender isso, na hora do embarque com a mulher, eu falei, moça, o que está acontecendo? Ela falou, o seu voo sofreu um overbooking, você vai ter uma bela compensação, eu falei, eu tenho que estar em Belarus agora porque eu tenho apenas 2 dias lá, e se eu for amanhã eu vou ter só 1 dia, isso vai acabar com toda a minha programação. Mas eu não tive escolha nenhuma, eu tentei conversar, tentei argumentar, tentei entender. E pelo que eu vi, era um avião que era um pouco maior, depois mudaram para um avião menor, e várias pessoas ficaram de fora desse voo. Então eu não fui o único que passou por isso, e aí uma colaboradora da Ucrânia International Airlines que estava lá no guichê chegou pra mim e falou assim, senhor fica tranquilo que eu vou colocar o senhor no excelente hotel, 4 estrelas, próximo aeroporto, vou te dar as refeições todas, vou tratar o senhor igual um rei pra que amanhã o senhor possa voltar. Eu falei, amanhã? Falei assim, amanhã. Eu falei, meu Deus, eu não posso ir amanhã, eu não posso. Tentei de tudo quanto é jeito, tem vários voos contra as companhias, tinha com a Lufthansa, tinha com a Belavia, mas não quiseram me colocar. Queriam me colocar em um voo com a própria companhia aérea, com a Ucrânia International Airlines, que senão eles têm que pagar. Recolhi tudo, então sempre guarde tudo o que acontece, que é evidência nesses casos. Então guarde documentos, guarde papéis, se te deram alguma compensação, ah, te deram almoço, guarde isso. Quanto tempo que você ficou no aeroporto, anote tudo, guarde tudo e tem o máximo registrado possível. Paguei 200 euros na passagem, eles me deram exatamente 200 euros de compensação por essa dor de cabeça. Eu sei que 200 euros é uma grana legal da cerca de 900 reais, mas não vale essa dor de cabeça, não compensa. Porque eu tinha reservado hotel em Minsk, perdi minha reserva de hotel em Minsk. Eu tinha uma programação em Minsk, perdi uma programação em Minsk. Eu queria criar conteúdo pra vocês e eu perdi esse tempo, então isso me prejudica muito. Porque também depois, com esse conteúdo criado, eu consigo monetizar e ganhar dinheiro de outras formas. É como se por causa disso eu deixei de trabalhar, eles me impediram de fazer o meu trabalho. Aí fiquei aqui na Ucrânia, encontrei a Gabi do Viajando com o Gabi, um beijo, essa coisa linda, a gente saiu ontem, foi muito bacana e tal. Pude ver que é via noite, que eu não tive a chance de ver que é via noite, é bem legal, é bem agitado, bem animado. E esse pessoal bebe muito, por sinal. Mas isso não vem ao caso, o que vem ao caso é que essa foi a pior experiência que eu já tive de desdém de uma companhia aérea aqui na Europa. Isso no quesito atendimento, principalmente atendimento de solo. O atendimento em solo deles era péssimo, porque ninguém sabia o que estava acontecendo e sempre falavam assim, vai ali, vai ali. Aí uma hora ela falou, liga no call center. Eu falei, moça, você não vai ligar call center nenhum, minha filha, eu estou aqui com você na central da companhia aérea aqui, call center, como é ligado? Aí o call center pode te ajudar, eu tive que bater o pai e falar, não, não é o call center que vai me ajudar, é você porque você é responsável, quer a supervisora? Ela falou, não tem supervisora, eu falei, se não tem supervisora, então é você, resolve. Às vezes tem que ser assim, tem que bater o pé e falar, eu sei dos meus direitos e não é assim, porque eles tentaram me oferecer. Primeiro, pra eu comprar uma outra passagem, depois eles me ofereceram apenas um almoço, não almoço e jantar, eram os dois. Falei assim, ah, suas refeições, eu falei, não quero hotel também. Acabei de chegar no meu hotel, que a mulher falou que seria um ótimo hotel, quatro estrelas. Chegou aqui, olha que loucura, olha que loucura, nada abandonado, nada fantasma, vamos ver. Vamos ver se tem alguma estrela aqui, gente, me ajuda a procurar. Dessas quatro aí que eram umas duas estrelas, hein, gente. Ô gente do céu, o hostel que eu tava tava bem melhor, hein. Mas não tô reclamando não, graças a Deus eu tenho um lugar pra dormir, eu tô exausto, eu tô 48 horas sem dormir. Então que bom que eu tenho uma cama, que eu vou ter onde dormir, mas eu fico meio triste com descaso, sabe? E mesmo com os 200 euros que eles me deram pra reembolsar, não vale a pena não. Agora vamos ver como é que vai com essa companhia aérea daqui até Belarus, a última ditadura da Europa, até 1994. E acabou-os que, acabou-os que, ah, esperou-os que, depois de 30 horas esperando eu vou embarcar. Agora vai, filho, agora tem que ir, pelo amor de Deus. Meu porto é uma D-14. O aeroporto deles tem um lounge da Ukraine International Airlines com essa aqui. Eles tem um programa de fidelidade, mas eles não fazem parte nenhuma aliança aérea. E não me espanta, né, porque pra tu fazer parte de alguma aliança aérea tem que ter alguns pré-requisitos, não é só tu chegar e falar quero fazer parte. Ukraine International Airlines tem que dar uma trabalhadinha nisso aí, viu, minha filha, que tá difícil. A vida é muito louca, muito intensa. Claro que o meu portão tinha que ser o último, né? O último, óbvio, senão não seria meu portão. Assim que a mulher pegou meu passaporte, ela ficou procurando o visto pra Bielorrússia, mas não precisa de visto em Belarus se você é brasileiro. Se você é europeu, tem que ter visto, olha que loucura. Pois é, o Brasil também tem suas vantagens com essa parte brasileira. Tô achando que a gente vai de busão pra mim, isso que a gente não chega, não chega. Olha aí, tô achando que a gente vai viajar de Embraer hoje, hein, avião feito ou no Brasil, que loucura. Acho que eu nunca voei nesse avião, olha que pequenininho, viajantes, é bem minúsculo. Meu assento, 11C. Nossa, como é pequenininho esse avião, meu Deus do céu, nunca voei nisso aqui. Tem uma fobiazinha, se tem uma fobiazinha isso aqui, ó, bem pitiquinha. O lado bom é que não tem assento do meio, né, ou janela ou corredor. Aqui é batalha, viajantes, deixa eu abrir isso aqui, ó, pra ventilar um pouco. Ah, que calor que tá aqui dentro, olha, nunca voei num avião como esse, primeira vez. O avião todo deve ter uns 50 cento, é bem pequeno mesmo. Eu acho que só tem um comissário nesse avião, um comissário apenas. Decolouski, decolouski, já estamos voando, você vê que a decolagem desse avião é bem diferente de um avião grandão, né, de um widebody, principalmente do 777, 767. E também o 737, outro avião que eu voei deles, da Ukraine International, era uma decolagem bem diferente. Outra sensação. Os assentos são fixos, eles não reclinam, tem até um botão junto lá, mas hoje não funciona. Esse botão aqui é um botão meramente ilustrativo, ele não aperta. O serviço de bordo aqui é uma água ou um biscoitinho aqui atrás, fazer a unidade sensata aqui atrás é já, já. Tem o quê? 55 minutos de voo, já vai pousar. Pousinho. O que que isso significa que depois nessa percebida viva do exterior? Então nós vamos mesmeros. Quando a pessoa é psil bravery, eles não mais se situar. P countyMS, vamos. Baradão está seguro. Baradão está seguro. Baradão está seguro. Sinal do cinto ligado, mas a galera é pula pirata, entendeu? Quando acionam o pula pirata ninguém segura, todo mundo pula, super apertadinho, vai, thank you. Olha que louco, você pega a mala aqui, tá vendo? Tem esteira nenhuma, já devolve só a mala aqui mesmo, essa é uma loucura, vou pegar o carrinho ali. Gente, eu tô desacreditado, acabei de passar pela imigração, essa foi simplesmente a imigração mais difícil e demorada de toda a minha vida, de toda a minha vida, primeiro que o pessoal não sabia, achou que o brasileiro tinha que ter visto, mas eu já havia pesquisado, eu sabia que o brasileiro não precisava de visto, então eu tava bem tranquilo quanto a isso. Depois ela pediu o meu seguro saúde, eu sempre faço seguro saúde, nunca viagem sem seguro saúde, porque ele é obrigatório para a Europa, mesmo que Belarus não seja da União Europeia, é um país que exige, eles são muito desconfiados, mas muito desconfiados, ela olhou um analisador, eu nunca tinha visto isso na vida, tipo uma lupa assim bem grande, que ela cola no passaporte, sai uma luz negra, acho que é para verificar se o passaporte é verídico e tal, e eu tenho muito carimbo né, que eu viajo muito, sou um viajante, então ela falou, poxa, por que que você viaja tanto, isso é muito estranho, eu falei assim, ah, é isso dela, e quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 29 anos, ela, e você que paga pelas suas viagens, quem financia as suas viagens? Ai meu Deus do céu, esse povo aqui é todo desconfiado né gente, que palhaçada, que preguiça, sou eu que paguei moça, sou eu que paguei, mas se tu quiser pagar pra mim eu também aceito, tá? Me dá seu endereço que eu lhe envio uns boletinhos, tem um monte lá em casa, e o fato de você não falar russo te deixa levemente tenso, porque você fica assim, o que será que eles estão falando entre eles? Chamou o supervisor, chamou não sei o que, fiquei uns 20 minutos lá, eu sabia que eu ia voltar, não tinha porque me mandar de volta, afinal eu não estou fazendo nada de errado, eu tenho segura de saúde, tenho hotel, tenho passagem de saída daqui, é sempre bom você viajar com toda essa documentação, em alguns países também é sempre bom verificar se tem que ter vacina e algumas outras coisas, vou ficando por aqui, acompanhe as aventuras de Minsk da Bielorússia que foi a última ditadura da Europa, mas louco é que essa ditadura acabou, desde 1994 vocês tem o mesmo presidente, vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, não esquece que você é um ser humano incrível, pode chegar aonde você quiser, falou JT's!